Olha, eu combinei com essa bolsa capo d'arte, com esse detalhe, olha isso gente, esse flap, olha o tamanho dela perfeito, olha nesse couro, esse matelassé, que ele é uma mistura, tu não sabe se ele é um 3C ou um matelassé, é um matelassé super diferente, já vou mostrar aqui ó, o valor pra vocês, 629, um couro bem macio, com a alça, ó, em couro e gorgurão, que dá esse efeito, os metais também nesse onyx escuro, ou seja, tu pode usar, ó, como eu tô com os acessórios no ouro, pode usar tranquilamente, assim como tu pode usar também com os acessórios no níquel, ó gente, o look perfeito pra usar durante todo o ano.